Surpresa, motherfucker! Deixa um louco nesse rabo. Ai, 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 que beleza, cara! Meus putos, antes de começar a ver a zoeira, desativem o adblock, pra não foder o esquema, e mete aquela dedada no like. Porque se tiver alguém fazendo coisa errada, a gente come já. E a Williams, parabéns, meu amor, que seus sonhos se realizem, e que você tenha muitos anos de vida. Te amo, apedido da Hannah, sua namorada. Ele fez aniversário dia 21 de junho. Pó no cu da galera nervosa, Megan. A galera que está sempre do meu fucking bitch. Então, manda o pó no cu do Felipe Dumbo, apedido do William Silva. SMZU me diz, você que mora num calor, é tanto calor, que como sua bunda, né, amigo? Nada disso, filha, manda o pó no cu do Benjamin, pra ele deixar de ser o cotoco, apedido do Everton, manda o pó no cu da Esquilinha. Que é o amor da minha vida, estou louco pra morar com você e poder botar você pra mamar todos os dias. Eu tenho sua gostosa e pão no seu cu, apedido do Pico de Jatinho, manda o pó no cu do Carlos. Carlos, um recado pra você. Você é um corno, eu estou... Você é um corno, e a Luciana Borges está dando pra cinco. Você merece ser corno, porque não me trata bem. E provavelmente você nunca vai ver e ouvir essa mensagem, apedido da própria Luciana Borges. Porque se eu leio, é um alto livre, né? Mandaram o pó no cu do Marcos Ibrahim, mandaram o pó no cu do Ayrton Senna. Vou ter os mortos pra mandar um pó no cu do Emanuel Cavalho, vulgo Emanuelzinho, daquele filho da puta pequeno, que depois de uma bebedeira comigo, quase morreu, nunca mais bebeu. Mandaram o pó no cu do Kelvin Valdez, aquele moreno, tem tudo que gosta de mamar o vizinho dele, apedido do Gerardo, mandaram o pó no cu do Gerardo Marques, mandaram o pó no cu do Willy Nigga, chorão, apedido do Luiz, mandaram o pó no cu pra galera de Birigui, interior do São Paulo. Então, Carlão, cuidado aí que é... É Gaia, não, filho? É ferro. E é pouca não, filho. É aquela coisa, meu. Gaia é a peste, quando mata em doide. Então, já viu, né? O cara que não morreu tá doido. Mas é aquela coisa, pô. Gaia é um ciclo da vida. Todo mundo já levou a Gaia um dia, velho. O cara que nunca levou a Gaia, o cara é um cachorro, meu irmão. O cara que nunca levou o cara tem que ser um cachorro. Ó, aqui, já tem aqui o bagulho. Então, chega o Miritiu. O bagulho aqui tá bom, hein? O bagulho aqui tá tranquilo. E hoje em dia que a moda tá sendo botar a Gaia e filmar, então o bagulho tá pesado. Pra descobrir é ligeiro. O importante é a gente correr aqui. Foda que tem um afta querendo se formar na minha língua, que tá foda, velho. Chega, tá enchendo o saco na hora de falar algumas palavras, porque tá uma merda. Fica incomoda, amigo. Ó o bicho. O bicho tá chegando ali, hein? O mapa tá chegando. O mapa tá achando que vai zoeirar o esquema, hein? E o pai já tá naquela maratona do amor. Fica tranquilo que a gente... Caralho, demora da porra, velho. Esse bicho já pega a gente ainda, velho. Aí, foda. No meio da ligação... No meio da gravação não tem ligação, não, velho. Desmisto, filho. Foda-se. Tô gravando. Se quiser falar, manda mensagem. Depois respondo. Logo na hora do amor, o bagulho acontece. É foda. Uma vez eu recebi ligação quando a gente tava copulando, velho. Foi uma merda. Calma, calma, filho. Calma, filho. Fica esse cara aqui. Eita, caralho, filho. Ua, mega. Menino, vai embora, filho. Metade do HP pra lá. Essas porra aqui. Onde é que eu vou? Pronto. Tem um caba rezando ali. Tem um caba ali com a tocha. Fica light aí. Que esse cara aqui é juvenil, hein? Esse cara aqui é criança, hein? Eita, porra. Ele me pegou. Caralho, é metade do HP em... Em diante, amigo. O bagulho aqui é... Quando acontece, é pesado. É, amigo. É aquela coisa, né? Chega num determinado momento que o jogo tá tranquilo. Depois quando o jogo começa a dar merda, é que eu vou dar merda com força. E depois no Sullivan, eu não lembro pra onde é que tem que ir. Ah, depois de Sullivan vem o Aldrich. É isso aí. Só merda daqui pra frente. Depois tem que voltar pra dançarina. Caralho. Depois tem... Bom, da dançarina... Acho que depois o Oceiros ainda vai ser um pouco chato. Mas por conta do HP e do dano também, né? O tipo, ele vai ser chato em si. Porque ele já é rápido pra caralho quando ele pega aquela segunda forma dele. Que é uma merda. O Dragon's Lear, mas eu já não tô botando muita dificuldade nele, velho. Já tô deixando ele meio... Meio mais ou menos, porque ele tem um moveset mais... Mais light. E aqui tá tranquilo. Pode vir... Pode vir a borbônica, mega. Os caras tão tocando fogo na putaria aqui, hein, velho? O que é que tá vendo aqui? Essa porta aqui não se abre agora. Fica calmo, fica calmo. Que o HP foi embora já, hein? O HP começou a cair. Já não tô gostando já, hein, filho? Já uso um... Não dá pra usar nada aqui, não, velho. Dá pra usar. Não dá pra usar. Não dá pros otários usarem. Mas pra mim... Eu uso tudo. Isso, filho. Obrigado. Pronto. Agora tamo bem. Tamo seguro. Tamo melhor do que todo mundo. Pô, é foda. Eu queria escutar um sonzinho, velho. Mas a minha preguiça de tirar um cabo pra colocar outro é muito grande. Que... Eu não vou me atrever a ligar o PS4, não. Não vou ouvir nada no Spotify, não. Tanto é que eu não baixei a pola do Spotify no PS4 ainda. Eu sei que você pode monitorar pelo telefone e tal. Mas o fato de você tirar um cabo do lugar pra colocar outro já me deixa preguiçoso, velho. Cadê? Agora eu só quero... Só quero achar o lugar, velho. Porque eu lembro que aqui é chato que nem a peste. O mapa é bonitão pra caralho, porra. Você vem pra cá... Dez vezes é dez vezes que você fica observando o mapa porque é um mapa bonito. Porra, amigo. Porra, amigo. Eu tô no meio de a gravação, amigo. Deixa eu ver o que é que tá havendo. Mela cai. Fala. Eu tô, amigo. Me diga aí qual é, amigo. Eu tô gravando agora, velho. Beleza. Manda deixar mensagem no WhatsApp e depois eu vejo. Valeu. Pronto. É fada. Aquela coisa não diga load, diga mela. Opa, opa. Fui tirar o bagulho aqui e deu merda. Sempre acontece alguma coisa dentro da gravação, velho. Aí já me irrita já, velho. O cara já começa a não ficar legal. O clima já não fica bem. Ai. Tomar no cu. Né, amigo. São João chegando. Temos já na metade do ano. Que merda, hein. Rapaz, esse aí não tá passando rápido pra caralho, velho. E tipo, rápido... Que nem a Bobônica mesmo, velho. Isso. Já vem pra cá, ó. Já faz aquela doideira já. O cara tem que apanhar aqui. Se o cara não apanhar aqui, o cara não tá cadastrado pra andar por esse mapa. Calma, filho. Fica calmo que ali... Aqui é só uma burlada simples, velho. É só chegar ali, liberar um caminho, liberar outro. E a gente já chega no boss. É um bagulho lindo de se ver. É um bagulho lindo de se viver. O importante é que tem uma fog ali. Que é a do Yorn. The fucking giant male bitch. Que a gente já vai deixar liberado. Porque o engine já fica mais perto. Já fica bem mais bonito. O fato é que na água era pra ele correr, né, velho. Porque tipo, o cara tá no... O cara tá na época medieval. Na época da desgraça. Os caras querendo matar a gente. E o cara não corre dentro da água. O cara tem que fazer loucura, meu irmão. Aqui é coisa que até desafia a ciência e o satanás. Rapaz, eu quero ver como é que tá esse sulio, velho. Porque eu tô achando que o bicho vai tá zoeiro, meu irmão. Mas tipo, zoeiro com força. Vamos passar aqui, ó. Só o rateiro. Só o rateiro, só o rateiro, filho. Só o rateiro e bonitão. Só o rateiro, meu irmão. Cadê a porra da porta? Tá aqui. Achei. Os itens não precisam, né? A gente não... A gente já tá todo mundo completo. Todo mundo bonito. Todo mundo do caralho. Então, o catareno não vai aparecer ali. Porque eu deixei ele sozinho no meio daquele drama todo, né? Então não tem importância. Pronto. Agora aqui é um lugar que já tá meio ruim. O cara tá ali contemplando a obra de arte. Aquele velho nude. Querendo ver se acha um peitinho. Capeta, filho. Olha o HP que eu acabo tá tirando, velho. Isso aqui não tá... Isso aqui não tá divino, não. Isso, vai embora, filho. Vai embora, amigo. Vai embora, amigo. Socorre, viado. Socorre que o cara aqui tá nervoso. Mais nervoso que ele. Só a dor dele. Eu ainda fui pro lugar errado, porra. Não era aqui, não. Era pra cá. Isso. Isso, amigo. Maravilha, maravilha, filho. Eu quero só achar a porta da bonfari, velho. Ainda bem que ele é pesado. Opa, cachorro. Fudeu. E aí? E aí que deu ruim, né? Pronto, tem um elevador aqui. Vem pra cá. Fudeu, velho. Caralho, porra. Preciso apertar o elevador. Não era pro elevador. Era pra apertar o botão, velho. Ali, ó. Abri a porta. Porra, meu irmão. Eu vacilei. Eu também fui atrás do elevador aqui. Tá parecendo mais um canil. Olha pra isso, não. Pelo menos eu tô perto. Entre aspas, né? Rapaz, que ideia foi a minha de querer puxar... Alavanca, meu irmão. Tem que andar aqui, ó. Tem que andar dando rolada. Calma. Socorre, amigo. Socorre. Aqui o caminho a gente já sabe. Já tá de cor. Agora o fato é que o bagulho ali deu merda. A gente vai ter que apertar o elevador e esperar. Que filho de rapariga. Pronto. Simplício. Simplório. Vamos passar por aqui. Que é por onde ele não vê. Essa aqui. Ele não vê por aqui, não. Por aqui ele não tá ligado. Isso. Por aqui ele é um otário. Calma-me. 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 Calma que aqui... O negócio é doido, hein. Calma que a correria aqui é pesada. Ó o cachorro. O cachorro tá... O cachorro tá mais zoeiro do que eu, véi. Só aperta essa merda aqui. Isso. Cai lá, ô. Cabo de imbecil do caralho. Pronto. É só correr aqui, ó. Acabou. Acabou mesmo, rapaz. Eita, filho. Me pegaram. Capeta de novo. A mesma história, filho. Meu irmão, tem que matar mob. O negócio que eu não quero é matar mob. Eu tô sendo obrigado a matar mob. Eu quero chegar no Sullivan. Só isso que eu quero, véi. Só quero chegar no boss e ver como é que ele tá. Se ele estiver bem, beleza. O negócio que me irrita profundamente é aspa. É aspa. É... Afta na língua, véi. Caralho. Isso me deixa muito estressado. Me deixa irritado de certa forma. Que você fica impedido de falar também. Porque incomoda, né. Em alguns momentos e algumas palavras incomoda. Porque a língua encostra na porra do dente. Mas você tem que tá fazendo malabarismo dentro da boca pra poder falar. E outra vez quando você tá comendo alguma coisa. Pra tirar alguma coisa do dente. E fuder o HP que acaba tá perdendo aqui. Vai embora, vai embora mesmo. Vou usar a porra do mandalha aqui mesmo. Foda-se. Vou pegar um ponto de feijão aqui. Pronto, obrigado. Tá ali, só zoeiro. Deixa eu quebrar o móvel aqui pra ver se ele vê. Vê não, amigo. Agora ele vê. Vamos matar só os cachorrinhos aqui. Pronto. Tudo que eu precisava era no filme de uma puta pra me invadir. Porra! Porra! Ai. Esse jogo é... É foda! O cara usa o... Usa o mandato pra ficar bem e acontece uma merda. É foda, né? O bagulho te ajuda e te foda ao mesmo tempo. Calma, calma, filho. Aqui é belezal. Aqui é... Aqui é criançagem. Tem que andar um dead mesmo nessa merda. Até... Liberar a bonfara. Senão vai aparecer um imbecil ali que vai foder os esquema todinho. Calma. Não, amigo. Aí também não tem calma pra isso, não, né? Só quero correr, caralho. Rapaz, três rita pra matar uma peste de um cachorro. Cachorro da babônica do caralho. Sai daí, filho de rapariga. Pronto. Tomei no cu aqui. Caralho, o cachorro não morre. Tem um filho de rapariga jogando mais de mim. Pegou. É um capeta. Vou correr essa porra. Cara, dá uma pancada no cachorro. Ele vai pra casa do caralho. Não tem a opção de bater e ficar perto, não, né? Ah, velho. Quer saber de uma coisa? Vai tomar no cu aquela porra daquela atalha. Vamos embora direto. Pra que peste pra querer liberar atalha nessa porra? Eu volto de uma vez só. Calma, calma. Calma que aqui é caminho de juvenil. O cara não ganha nada liberando atalha, meu irmão. Não vou morrer mesmo daqui pra lá. Daqui pra lá é só felicidade. Porra, filho. Porra, meu irmão. Calma aí, viado. Agora é amizade. Isso. Tá bem. Corre, velho. É só correr, meu irmão. Depois que a gente corre, tudo que for de bom na vida acontece, velho. E o cachorro não para não, velho. O cachorro, quando o cachorro vem, ou ele vem com a bobônica, ou ele vem com a peste. Só tem essas duas opções, velho. Isso. Tá bem. Tá tranquilo. Eu acho que eu já fui pra um lugar errado. Funhão. Eu tô bem ainda. Achei que eu tinha me perdido, mas não tô. Motor do caralho. E look at this bitch. Pronto, olha o mob aqui. Acaba tem uma foice. Só isso que ele tem, né? Mais nada. Tudo que eu precisava era uma foice com o cara. Vamos ver se a bota essa porta aí. Pronto. Chegamos na porra da bufare, caralho. Agora me fala. Pra que porra eu tava querendo liberar o negócio ali? Pra nada, né? Só pra dizer que eu fiz o bagulho do jogo. Pronto. Simples aqui, ó. A vida é simples. 15 minutos pra quê? Pra nada, perdido. Tomar no cu. O bagulho simplório do caralho. Na área não tem basicamente nada. E falando em nada, tem que comprar DLC também, que eu não tenho nenhuma nessa berda, velho. Toda vez eu esqueço. Vou esperar a Summer Sale, que vai ser semana que vem, né? Aí, amigo. Eu vou comprar logo as duas. E daí é felicidade e amizade. Sister Freed daquele jeito. Satanizada. Que, na verdade, ela é um dos únicos bosses também que me preocupa bastante, né? Tanto ela quanto o Gael e a Finn. Eu me dei. Por mais que ele seja mais tranquilo, seja a mesma merda sempre. Mas ele tem um HP muito alto, velho. Calma, filho. Calma, filho. Fudeu. Capeta, velho. O cara já bate... O cara já bate com força, velho. Magoando... Magoando qualquer um. Qualquer ser... Qualquer indivíduo. Melhor usar. O amigo. Não, filho. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu só entender um bagulho aqui. Isso. Já entendi. Acabou. Acabou, filho. É só isso. Ih, bitch. Calma, calma. Calma que eu quero só exterminar nessa merda, hein? O fato é que quando ele chegar contra o viado dele, que é o grande problema. Capeta, velho. O bicho quando começa a sequência, só para com o da romba, velho. Fila da puta, meu irmão. Vou para as costas e o bicho dá a volta, dá o 360 e segue o cara. E o dano que ele tira não é pouco, não, velho. Rapaz, eu vou fazer um teste sem esse Street Protection para ver quanto é que eu tiro. Quanto é que eu apanho, velho. Deixa eu fazer o teste aqui do... Da humanidade, né? Porque esse anel deve estar segurando um dano pesado. Calma, calma que aqui é besteira. Calma, calma que aqui também não apanha não, né? É para fazer o teste, mas também apanhar eu não vou. Tá bobônica, meu irmão. Caralho, o HP foi embora quase todo, porra. É, amigo. É três pancadas e vai embora, filho. É três pancadas e acaba a vida do cara. Tem que botar o anel mesmo. Sem o anel, sem condições. Sem o anel não tem condição de você seguir nenhum tipo de rumo. Essa merda que está segurando o pai nessa jogatina, porra. Bom, agora é jogar que nem japonês, né? É aquele velho dilema, né? Nordestino imitando oriental. Tudo que eu precisava. Fica calmo, fica calmo. Porque aqui não tem problema, hein? Rapaz, ele deu só o tapa fraco, velho. É o tapa, é o tapa de misericórdia que ele... Ele deu o tapa de misericórdia e foi um dano do caralho, porra. Que é aquele tapa que você leva, que é para saber que não é para ficar ali, velho. Tipo, sai daqui. Pá. Mas também eu sou foda. Eu já tenho que entrar com essa merda ativada, velho. Eu não vou vacilar lá dentro não, porque esse bicho é muito rápido. Porque tem hora que ele não dá espaço para o cara usar HP nem porra nenhuma, tá ligado? Ele e você e foda-se. Mas o foda mesmo para mim é a demora do HP, né? Porque para DC que eu não tenho paciência de ficar batendo, saindo, batendo, saindo. Eu dou lapada até a chamina acabar e ele morre de uma vez só ou não tem jogo. Porra, velho. Isso, filho. Vou jogar o HP aqui para ficar sempre segurado. Fodeu. Oh, man. Who's this guy? The Mela who? Bitch. Caralho. Eu sempre me fudo nesse golpe aí. Caralho, velho. Fico puto quando eu vou usar o HP e eu apanho, caralho. Sai daí, amigo. Caralho, pita do céu. O cara está hostil, rapaz. Pô, não estou conseguindo passar dali, não. Porque ele está doido, velho. Eu estou botando para ele desviar para longe. Ele fica indo e voltando, pô. Ele volta para cima do cara. Está parecendo um imã, essa merda. Vamos embora aí. Vamos embora aí, filho. Só corre, velho. O que está acontecendo aqui? Vou até ficar aqui para dar o gostinho de você e dar a par de mim. Beleza. Pronto. É só pousar o HP mesmo. Porra, velho. Esse aí eu vou apanhar para sempre, velho. Sai. Porra, de novo, velho. Caralho, não vou conseguir usar o HP. Filho da puta, não vai deixar, porra. Eu sabia, esse cara é foda. Chega aqui, é ele. Para sair daqui, é a dançarina. Não adianta, né? Basicamente nada. Vou botar a Claymore mesmo, que eu gosto dela. E ela é mais zoeira. Então, a galera estava dando... Eu acho que já tinha comentado que a galera estava dando as dicas para usar refinamento na arma e tal. Que aumenta o dano, mas eu vou deixar por hora que está tranquilo. Isso, relaxa, relaxa. Fica só nas cochas dele. Parabéns, metade do meu HP aqui. De brincadeira. Fica só nas cochas dele. Eu vou dar um parry uma porra. Sai, amigo. Vai embora. Usa o HP. Usa o filho. Não pode, não dá. Eu fui tentar dar um parry. Que ousadia é essa minha de querer dar um parry? Eu, logo eu, dar um parry. Os caras que dão parry, os caras são doentes mental, conseguem parryar esse bicho. É porque eu vi um vídeo do cara conseguindo matar ele com um hit só, né? O cara deu um parry e de lá cepou a espada no cu dele e acabou-se. Aí a gente tenta imitar, né, velho? Tenta matar o boss com um hit só e não dá. É por isso que o YouTube é uma merda. Você vê os caras fazendo... Você vê japonês fazendo isso e você acha que é capaz, né? Mas você não é capaz. Você nunca consegue se igualar a um japonês. É aquela coisa. Você inventa uma coisa. Você acha que está foda nela. E do nada vem um japonês e é melhor que você, velho. Ele humilha e simplesmente você fica chateado. Tipo, ele é melhor do que você em uma coisa que você me inventou. Obrigado. Pelo menos... Pelo menos eu não vou usar o bagulho à toa, né? Porra, eu não tô conseguindo bater dele mais não, velho. Bora, filho. Bora, filho. Maravilhoso, filho! Calma! Vou usar um aqui, né? Já que deu a brecha... Pai Alopra! Brechou o Pai Alopra! Opa, não pode! Relax, baby! Pô, aí não pode, velho. Porra, tá foda, caralho. Quando o cara tira o drama de perto, ele enlouquece e sataniza o esquema. Porra, vai tomar no cu. Pô, mata cachorro ou não pode, velho. Sai de aí, sai de aí, sai de aí, sai de aí que ele agora vai Alopra, velho. Pelo menos o cara ali já foi um tapa nele, né? Pronto, agora dramatizou. Agora tomei no cu, velho. O que é que ele quer fazer ali? O que é que ele quer fazer ali? Vem pra cá, amigo. Vem pra cá, amigo. Vem pra perto de mim. Vem pra perto de mim, amigo. Sai de aí, filho. E aí, velho. Pra que é isso? Pra que é isso? Me fala! Rapaz, eu não acredito no último dano. Fudeu. Fudeu pra quem é quem? Pros otários, amigo. Pros otários, amigo. Loca nele, velho. Loca nele que ele... Não pegou nele, não. Filha da puta, rapaz. Pra que é isso, velho? Eu não tô entendendo. Eu só quero dar um tapa nele, porra. Só isso. Rapaz, o cara... Ele tá fugindo porque ele sabe que se ele tomar o dano, ele apanha, velho. Isso, arrombado. Programação não... Ah, não! Sai, amigo! O filho vai tomar no cu, meu irmão. Ele também não pode. Olha o HP que eu tirei de um cara. Drama do caralho. Eu tô fazendo merda. Aí é foda. O cara acha que tá bem. Do nada, o filho de raparinha que inventa uma loucura. O script é outro. Bateu, bateu. Ficou imbecil. E eu tomo o HP. Acabou. Eu patinou. Vai ficar o mesmo ciclo vicioso. É isso aí. Pra que mudar? Não tem condição de mudar. Não tem necessidade de mudar. Já venho pra cá, velho. Já venho... Já vou usar o bagulho aqui. Isso. Isso aí eu sei que não é pra... Não é pra dar lapada, mas eu vou porque eu sou safado, velho. O Loki não me ajuda, velho. Eu queria só que o Loki me ajudasse. Tá? Eu tenho que matar as caras. Tem. O que é que ele tem de bom que eu não tenho? Sem ser uma alma que consegue lutar junto com ele. Os bagulho que funciona. Só isso. E quem sou eu? O dono do videogame. Mais nada. Melhor do que isso, só o doido disso, né? Calma, relax, baby. Ele deu o... O espeto do capiroto ali, velho. Só pra eu ficar ligado. Tá foda, porque ele não vai deixar eu lutar, velho. Ele, 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 ele é foda. Ele é diferente. Porra, não dá, o cara não deixa eu usar o HP. Como é que o cara brinca aqui? É um playground que só ele tem acesso. Ele é o valentão da escola. A gente vai, a gente vai de novo. Porque ele tem que ir. Porque ele tem que matar. Porque não tem a opção de você fazer amizade no jogo, não. Era porque eu fosse que ele ia um rabu, velho. Tá ligado aquele rabu hotel? A filha da minha madrasta jogava pra caralho aquela merda. E eu ficava vendo, né? Ficava me perguntando como é que as pessoas jogam esse tipo de coisa, né? Que é só você chegar lá, você vai nos girafas, compra um móvel, fica dentro de um quarto, que é todo mundo quadrado, estilo Minecraft online, né? Você fala com os estranhos e assim vai, tá ligado? A vida segue. É só isso, velho. Girafas, compra móvel, volta e é tudo isso aí. O jogo que se resume é isso. Você faz amizades. Era bem que fosse assim. Se eu chegasse aqui, pegasse o móvel desse, falasse, ó, velho, é teu e vamos fazer amizades. Vamos ser amigos aqui. Eu vou fazer um bagulho que eu sei que eu vou apanhar. Relax, baby. Calma! Calma! Porra, não dá, velho. Só vai embora, só vai embora, filho da puta. Só vai embora, caralho. Não dá pra usar o HP, porque o caba não deixa metade do HP pra lá, meu irmão. O caba tira. O cara dá dois tiques no eixo, ele não bebe, não. Ai, não pega pica nenhuma mais. Obrigado. Fudeu, fudeu. Fudeu, eu vou pra onde? Eu vou pra onde, meu irmão? Que eu tô doido aqui, eu tô perdido no jogo. Não dá pra o cara ir pra canto nenhum, velho. Isso aí. Vou dar um time aqui e depois eu volto pra essa merda. Foda-se. Porra, pra chegar no Sullivan foi meio chato. E depois que encontramos ele, o bagulho foi doido. Se gostou, dá aquele like e se inscreva na zoeira. Se não gostou, pau no seu cu. Baixem a nossa extensão do Chrome, assim você fica notificado na moral. Curtam as páginas e entrem nos grupos, deixem de viadagem. Bom, já vimos que aqui vai ser uma desgraça na Terra. Fodam-se.